A Anatel tem 600 fiscais no Brasil inteiro. Os fiscais têm liberdade para fazer seus relatórios, apresentar suas conclusões, fazer suas fiscalizações, e nós é que determinamos a abertura de dois procedimentos para apurar e para averiguar essa questão, porque estavam as redes da TIM derrubando chamadas constantemente. Evidentemente que o fiscal apresentou a versão dele agora. A agência vai dar o aspecto do contraditório para a empresa, a empresa vai se defender, e nós vamos analisar isso, porque nós não podemos também pegar um relatório da parte da fiscalização e já achar que é conclusivo, porque ainda a área vai ter que fazer as análises todas, o contraditório da empresa. Nós achamos que isso é muito grave, esse caso tenha acontecido, nós não temos divulgamento final ainda, porque isso é um relatório que foi divulgado num escritório especificamente. Agora vem para... Isso acontece na Anatel todo dia. Lacra rádio comunitária, o pessoal recorre, lacra rádios comerciais que estão fora da potência, também as empresas recorrem, isso faz parte do trabalho da Anatel. Nós não impedimos nenhum tipo de trabalho da fiscalização. A fiscalização é livre, ela é um agente do Estado, fiscaliza, forma a sua opinião, vem prendendo a agência, e agora a empresa vai fazer o seu contraditório e nós vamos julgar finalmente. Inclusive, é importante dizer que na Anatel não existe decisão monocrática. A única decisão monocrática que tem na Anatel é o presidente em relação à matéria administrativa. Todas as demais matérias regulatórias, que analisam fiscalização, que analisam recursos das empresas, são todas decididas pelo colegiado e pelo conselho. É evidente que se nós chegarmos à consideração de que houve esse, de fato, esse problema, nós vamos tomar outras medidas, que não vou poder anunciar isso, porque nós vamos esperar primeiro a conclusão final da posição da agência.